Então, mais do que nunca, a importância de termos aqui agora o Vlamir Blandalize. Minuto da soja no ar, Davi. Boa tarde, Vlamir Blandalize. Boa tarde, Joãozinho. Melhorou da garganta? Tá difícil. A gente tá cheio de remédio aqui, mas parece que são cinco dias de padecimento. Eu descobri, o teu problema é que essa fumaça que tá queimando o Rio Grande do Sul tá chegando em Campinas aí e tá pegando também. É a fumaça dos campos gaúchos. É uma tragédia, João Batista. Eu nunca vi isso na história gaúcha, uma situação como está esse ano aí, João. A situação é muito crítica. E agora, por incrível que possa parecer, o mercado não tá levando isso em consideração, né? Os preços estão recuando em Chicago com as chuvas que estão lá em cima e com o início das colheitas, né, Vlamir? A questão é que tem aparecido previsão de chuvas e o mercado tenta acreditar que as previsões vão dar certo. E não tem chovido, né, João? As previsões parecem que estão que nem a Conab aí. O negócio não aparece chuva. Eu tava falando agora de manhã aí com o nosso amigo Jordano, ali na região de Itapé, era ali no Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul praticamente, e ele jura de pé junto, porque se o Rio Grande do Sul, nesse momento, já perdeu 50% da safra e não tem volta. E ele tá apontando aí, cadê a chuva? A gente faz a previsão que vem chuva, mas não cai água lá. Caiu 5 a 8 milímetros, 10 milímetros. Mas num solo que tá atorrado, com calor extremo, temperaturas recordes, não consegue nem... a hora que bate já some a umidade, né? Juntar situação bem complicada. E é por isso que o mercado interno segue mais firme aí, não mudou as cotações, cotações internas seguem fortes. E em Chicago, eu não sei o que eles estão seguindo, mas eles estão seguindo a linha do abismo, né? Porque não tem essa lógica do mercado cair. Nesse momento, só se apegando aí à questão financeira americana, à alta dos títulos públicos americanos, isso aí só não enche barriga, né, João? O que faz os fundamentos principais da soja é a oferta e demanda. A demanda tem bastante e a oferta tá muito limitada. Parece que a situação é só gaúcha, mas o Ronei Gomes Pires tá lembrando que no Mato Grosso do Sul, a situação é tão grave quanto o dos gaúchos e do paranaense também, enfim, lá de Santa Catarina. Veja a região de Grande Dourados, da Grande Dourados, de Laguna, de Carapó, Naviraí, tudo muito seco, últimas chuvas, dia 5 e alguns pontos e nada mais. Segundo o Ronei, a quebra no Mato Grosso do Sul, pelo menos nessas regiões, é de 40%, o Flamengo. É, se pegar o meio do Mato Grosso do Sul cortando ali debaixo de Campo Grande pra baixo, João, eu acredito que talvez até passe 40% as perdas ali, porque a região tá muito seca, teve chuvas bem pancadas, isoladas, não foi generalizada a umidade e as lavouras estão na seca efetiva, né, e agora nessa fase de enchimento de grão, na reta final, ela tem pouco pra mudar, então é perdas, dourados, rio brilhante, toda essa região que foi citada aí, toda a parte sul do Mato Grosso do Sul, tá muito complicada e nós temos que lembrar, João, que também, uma grande faixa do sul do Mato Grosso do Sul, ele é de um solo mais arenoso e ali a crise, as lavouras morreram, não tem? Você vê imagens ali que é uma tragédia, você não vê a planta da soja, ela desapareceu, justamente em função de que é uma fase de transição, né, a parte mais ao sul do Mato Grosso do Sul, um solo mais arenoso, indo pro lado da divisa do estado de São Paulo também, uma região bastante atingida e a própria parte, entrando já no estado de São Paulo também tem problema também aí nessa questão da seca. O Marlon Seuchuco, de Sete Quedas, sul do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, a soja está morrendo nesse instante, ele está relatando aqui pra nós. O Daniel Rairic, diz que no Paraguai tem áreas que estão perdendo de 80% a 100% de produtividade, as colheitas que acontecem saem na faixa de 500, 800 quilos por hectare, aquelas que ainda têm alguma serventia, digamos assim. E o Lourenço Piekarski, Lourenço, sul de Irati, sudoeste do Paraná, região de Irati, sudoeste do Paraná, está chovendo quase normal pra eles. Janeiro, com bastante pancadas de chuva, já choveu em torno de 200 milímetros, dependendo das localidades. Você vê como é que é a história? Olha, já o Eduardo Gindri, lá de São Vicente do Sul, próximo a São Francisco de Assis, perda de 30% a 40% da soja. E a soja é resiliente, lembra o César Carniel, dizendo que ele tem condição de colher 70 sacas por hectare no sul. Faça o favor, ele banhe a mão na cabeça. Olha que situação, hein, Flamir? É, João, tem algumas ilhas, vamos dizer assim, né? Eu considero já são ilhas, né? Que nem o Lourenço citou aí na região de Irati, a região de Irati é o sul do Paraná, né? O sul do Paraná, que nem a semana passada, teve uma pessoa aí que nos colocou ali, que na região de São Mateus do Sul, ele mostrou umas espigas de milho, lembra? Que estavam muito bonitas. Então, é uma região que foi mais privilegiada, mas nós estamos falando do sul do Paraná, é a região do Brasil que mais chove. E ele também sofreu dezembro, novembro, com o tempo seco, agora em janeiro está próximo da normalidade. É verdade, isso está acontecendo aqui em Curitiba também, está chovendo todo dia agora, está preparando para chover, mas aqui na região de Curitiba quase não tem muita soja, não. As lavouras que tem de soja por aqui, que eu andei olhando aí nesse final de semana, elas estão muito boas, mas não é o centro da produção, né? Onde que mais produz soja no Paraná é o Oeste e o Norte, e vem para o centro-norte e a parte sul-oeste, que foram as mais afetadas. A parte do centro-sul, pegando já de Guarapuava até o sul do estado, são regiões onde tem um domínio um pouco maior também de milho e onde tem lavouras melhores, mas no geral a situação está bastante complicada, Santa Catarina também, Rio Grande do Sul, as lavouras que estão bem no Rio Grande do Sul são ilhas, mas a maior parte do estado está muito prejudicado e nós vamos ter grandes perdas. A safra gaúcha, por exemplo, já tinha um potencial de 23 milhões de toneladas e até a semana passada a gente estava acreditando que talvez chegasse a 17 milhões. Hoje, assim bem pé no chão, eu acredito que dificilmente passe de 15. O pessoal já está apontando que quebrou metade, mas eu acho que se essas chuvas que você está apontando que devem entrar no fim de semana melhorar a condição, ainda conseguem colher perto de 15 milhões de toneladas, mas já perderam mais de 8 milhões aí no potencial gaúcho, Paraná já perdeu mais de 9 milhões de toneladas provavelmente, então Paraná e Rio Grande do Sul 17 milhões, Santa Catarina mais 1 milhão e pouco, 18, Mato Grosso do Sul mais 2 milhões, 3, já perdemos mais de 20 milhões de toneladas e não tem volta, esse aí já perdeu. Eu vou pedir para o Davi colocar os vídeos enviados pelo Daniel Rossi lá de 3 de maio, sojas plantadas no dia 28 de outubro e as mais tardes no dia 15 de novembro. O termômetro, 48 graus na roça. Veja o vídeo daí. Olha a soja. São telas, né, Davi? Ah, não, mas pode soltar o vídeo para o Vlamir ver e comentar, depois das telas. A soja morrendo na mão do Daniel Rossi ali e solta o vídeo na sequência, Davi. Olha, 48 graus, cara. Está louco? Boa tarde, meu amigo João Batista. Situação da lavoura noroeste do Rio Grande do Sul. 70 dias sem chuva. Soja morendo. Literalmente está morendo. Algum pé que sobrou. Alguma vagem. Terminou o ciclo já. Em cima, a ponteira não tem mais o que crescer. É isso aí, ó. Situação crítica. Vento quente. Nada de nuvem ao horizonte com sinal de chuva. Vai ficar na história a estiagem esse ano. E o vento, hein? Vlamir, ainda temos. Ok, Davi. Ok. Nós temos também... Não, nós vamos chamar agora a soja do Paraguai, né, Davi? Ok? Então tá. Vamos, na sequência, colocar também as imagens que nós recebemos do Paraguai. Olha, vê se pode um negócio desse, Flamir. Parece um deserto. Essa é a soja do Paraguai, infelizmente. São telas, né, Davi? Olha a situação, Flamir. Que cursa. Esse ano, João, a situação das regiões afetadas pelo clima, é uma situação de catástrofe, né? Porque essas lavouras estão mortas, não vai colher nada. Aquela ali do noroeste gaúcho, mesmo que chova, agora não tem mais o que acontecer. Ela vai encher uma vagem, duas ou três, não vai colher nada. A soja paraguaia aí, ela já tá praticamente seca, né? Só que, além de tudo, como tá muito quente, João, ela tá abrindo a vagem aí. E o seu produtor, ele espera um pouquinho pra colher, ele perde mais ainda, né? Então, produtividade em seis, sete, oito sacos por hectare. É uma situação muito complicada. Eu tava conversando... É, a gente fica praticamente se repetindo, né? O que nós estamos falando, porque... Bom, enfim. É, Flamir, o mercado não está compreendendo, mas vai, em dado momento, ajustar a posição? Olha, João, provavelmente sim, né? Porque os fatores mais importantes que formam a cotação é a oferta e demanda. Demanda é certo que tem. A China tá comprando tudo que aparece. Dá pra ver aqui os dados aí dos embarques brasileiros, aí, João, que saiu ontem à tarde, da SESECS, das primeiras duas semanas de janeiro, nós chegamos a 1.242.900 toneladas em duas semanas de embarque de soja. No mesmo período do ano passado, era só 49.500 toneladas. O melhor mês de janeiro da história do Brasil foi em 2019, que nós embarcamos pouco mais de 2 milhões de toneladas no mês todo. E nós estamos caminhando rapidamente pra superar aí o recorde histórico de 2019. Nós vamos embarcar mais esse ano, agora, esse mês de janeiro. Vamos bater recorde histórico de embarque em janeiro. O setor do óleo também tá embarcando, é sinal de demanda. Nós estamos aí com o recorde já de embarque de óleo pro período. Farelo também tá embarcando forte na exportação. O mercado é comprador. Então, tá levando. Isso comprova que, mais cedo ou mais tarde, o mercado vai ter que se ajustar em patamares maiores. Aqui dentro dá pra sentir que já o mercado, ele tá firme, né? Porque hoje, você pega o mercado gaúcho, assim, o pessoal da indústria tá querendo comprar soja fobia aí no sul. A R$ 185,00. E o Porto, hoje, tá dando chance de R$ 183,50. Se você olhar, ele não tem mudado as posições em reais. Mesmo com o Chicago em queda, as cotações em reais não têm caído e os prêmios seguem subindo. Continua em alta. Já tem prêmio aí pra julho com agosto, acima de 110 pontos nos Portos. Aí, mesmo assim, não tem vendedores. Então, o mercado, ele é comprador, é comprador agressivo, quer soja. Mas a gente não tá vendo a presença do produtor vendendo no contrato novo. O produtor tá entregando parte dos contratos. Aí, quem tá colhendo no Paraná, no Centro-Oeste, tá colhendo a soja e quitando o contrato. Mas não tá vendendo o contrato novo. Então, o mercado vai ter que responder a isso. Mais cedo ou mais tarde, Chicago também vai ter que responder. Não tem como só papel ficar valorizando aí 13 dólares e pouquinho aí, enquanto não tem soja. E a safra do Mato Grosso, do Centro-Oeste, mesmo sendo uma boa safra, não vai compensar as perdas. Nós estamos falando de perdas aí de 20 milhões de toneladas, pegando do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. E se a gente entrar no Paraguai, mais 3, 4 milhões perdidas. Alguns já falam que há 5 milhões no Paraguai. A Argentina já tem mais de 10 milhões perdidas. Nós estamos falando de 35 milhões de toneladas a menos aqui na América do Sul, João. E o mercado de Chicago tá lá. Eu não sei, eu acho que o pessoal tá de férias. Ainda não voltou, João. Lá em Chicago, acho que eles estão meio perdidos. Ainda ficaram... Ou é aquele frio extremo, né? Porque lá nos Estados Unidos tá a temperatura de polo, né? Porque hoje, lá no estado de Iowa, o maior produtor de soja e milho americano, ele está hoje 15 graus abaixo de zero. Talvez o pessoal tá embaixo das cobertas lá, esqueceram de olhar o mercado aqui da América do Sul que tá perdendo, João. Por isso que Chicago cega nessa frieza deles lá, porque as temperaturas americanas estão polares nessa semana. Tchau, tchau.